Salve, salve, massa atleticana! Seja bem-vindo a mais um vídeo informativo aqui no Galo TV News. E agora é oficial. O Atlético oficialmente anuncia o treinador Luiz Felipe Escolari como treinador do Atlético de forma oficial. Vou trazer a informação para você. E o Filipão, rapaz, eu já estou gostando do Filipão, viu? Filipão literalmente ferra o time do Flamengo na negociação envolvendo o Alan. Eu me chamo Elton Ferreira, você está no Galo TV News. Deixa o like agora que é muito importante, não é inscrito. Inscreva-se no canal que eu trago para você só a verdade. Quero convidar você aqui, esse é o meu Instagram, o elton.galo.tv news. Segue lá para você ficar muito, mas muito bem informado, beleza? Vamos lá! Bora trazer um anúncio e daqui a pouquinho eu vou falar do treinador do Atlético Paranaense, o Paulo Turrem, foi demitido. Será que vem junto com o Filipão? Já vou trazer a informação completa para você. Vamos lá! O perfil oficial do Atlético. Primeiramente, o Atlético foi lá e oficiou. Oficiou com o treinador Eduardo Cudê, a rescisão já foi, né? Já foi, tudo tranquilo, Cudê é passado. E 40 minutos depois, 20 minutos depois, o Atlético começou. Chimarrão, bandeira do Brasil, bandeira de campeão e a mãozinha, né? É mãozinha. Quando o Galo posta essa mãozinha, o torcedor vai ao delírio, né? E colocou a mãozinha porque o Atlético já estava pronto para fazer o anúncio e o anúncio veio. Depois da mãozinha, olha mais um tweet do Atlético. Esse aqui, rapaz, o Galo malou nesse aqui, ó. Olha esse tweet aqui, que coisa simplesmente espetacular. Opa, peraí que eu exagerei no zoom aqui. Aí, ó. Olha este tweet que o Atlético fez. Primeiro o Atlético fez o chimarrão, depois o Atlético fez o galinho, ó. Opa, aqui, ó. Chimarrão. Depois o Atlético fez o galinho e essa imagem. Esta é a imagem espetacular, ó. Filipão, camisa do Galo, campeão do mundo, tá? E depois o anúncio literalmente oficial aí, ó. Tá aqui, ó. Filipão, Luiz Felipe Escolari, né? Agora vai fazer parte da família Galo. Pessoal, quero falar rapidamente da Brax. link está na descrição e no comentário. Clique, venha fazer o seu palpite, que é muito importante para você estar faturando uma graninha, hein? Vamos voltar para o anúncio do Filipão aqui, que tem muita informação. Tá aí, ó. Anúncio do Filipão. Filipão é o novo treinador do Galo. Um dos técnicos mais vitoriosos da história do Galo. Filipão assina com o Galo até dezembro de 2024. Dezembro de 2024. Um ano e meio de contrato. Achei que era até o final do ano. E o Atlético completa. Carlos Pracidele vem como seu auxiliar técnico. Então, o Filipão agora, oficialmente, é o novo treinador do Atlético. Daqui a pouquinho eu vou falar do técnico do Atlético Paranaense. O Atlético já respondeu se ele vem ou não. Então, o Filipão, com seus 74 anos, chega aí para comandar o time do Atlético. E eu desejo para ele muita sorte e muitas felicidades com a camisa do Galo. E o Filipão, que anteriormente disse que poderia treinar apenas no clube fora do Brasil, explicou aqui, ó, por que ele mudou de ideia. O Fred posta lá, nota da assessoria do treinador Luiz Felipe Escolares sobre a sua ida para o Atlético Mineiro. Abre aspas. Ele recebeu o convite do Atlético Mineiro. E depois de analisar a mudança de planos estabelecidos para a sua carreira, resolveu aceitar o convite do executivo Rodrigo Caetano. Então, o Filipão mudou de ideia e vai treinar agora o time do Galo. E eu quero falar mais do Filipão, meu amigo. Agora é só o Filipão que a gente vai falar. E o Filipão, literalmente, ferrou o time do Flamengo. E eu não gosto, não. Ah, menino, aquele suquinho, eu já gosto demais. Ferrou o Flamengo, né? Como diz aquele gordinho. Vocês lembram do gordinho? O gordinho do Mengão? E o Flamengo? E o Flamengo? Se fudeu! Se fudeu! Se fudeu! É, meus amigos, é o gordinho. E por quê? Por causa disso aí, ó. Tá na tela aí, replicado pelo Wadson Fernandes. Nas conversas entre o Filipão e o Clube Atlético Mineiro, o treinador perguntou à diretoria do Galo se estava negociando a saída do Alan para o Flamengo. A resposta foi que estava perto de ser feito, né? Que o Alan estava perto de ser vendido para o Flamengo. Mas não finalizada. O técnico Filipão, portanto, pediu para que a diretoria do Atlético desistisse da negociação. Filipão pediu para o Atlético não vender o Alan. E o Atlético atendeu esse pedido. Então, até o momento, até o mês que vem, o Alan fica no Galo. Vai continuar vestindo a camisa do Atlético. Foi muito importante. Alan e esse homem aí, né? Ah, rapaz, o Hulkão, né? Então, Filipão, Alan, Hulk, todos vão estar aqui no Atlético. Isso é muito importante. E para fechar o vídeo, vários torcedores perguntando, né? Se o técnico do Atlético Paranaense também pode vir para o Atlético. Será que o Galo contratou um treinador e ganhou dois? Está aí, ó. Atlético Paranaense demite o técnico Paulo Turra após a saída de Filipão. Vamos lembrar que o Turra, Paulo Turra, era auxiliar do Filipão, né? Estava comandando o time do Atlético Paranaense. Com a saída do Filipão, o metralha, metralha, petralha, petralha, né? Do Atlético Paranaense achou melhor estar desligando o treinador, que era uma aposta do Furacão, mas pelo Filipão. O Filipão realmente apostou. Então, o Filipão vem para o Atlético, o Paulo Turra fica desempregado, e o Paulo Turra não vem, porque até o momento o Atlético já divulgou. Quem vão ser os auxiliares? Carlos. Para Cidele, vem como auxiliar do técnico Filipão. Então, até o momento, o Paulo Turra está sem clube. Beleza, pessoal? Eu me chamo Elton Ferreira e quero agradecer demais pela sua participação. Deixa o like, vamos bater mil likes. A meta é mil likes nesse vídeo. Sei que é possível e conto demais com a sua ajuda. Não é inscrito? Inscreva-se no Galo TV News, que aqui a informação é verdadeira e de torcedor para torcedor. Oito horas e eu entro ao vivo com uma live para a gente bater papo e falar tudo o que está acontecendo do Galo e saber se você gostou ou não do Filipão. Fui. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri